De ônibus, de metrô, de automóvel, de bicicleta, a pé. A maneira como as pessoas se deslocam de um lugar para outro nas cidades é o que se chama de mobilidade urbana. O direito de ir e vir, se apropriar dos espaços das cidades e acessar os serviços públicos devem estar garantidos nas políticas de mobilidade de todos os municípios. Mas na maioria das cidades brasileiras, principalmente nos grandes centros, o deslocamento de um lado para o outro nem sempre é fácil. A gente passa o tempo todo só andando, né? Aí, como se diz, cansa mais do que o próprio trabalho da gente. Eu acho que teria que ter mais ônibus, mais condições para a gente poder chegar mais rápido no trabalho. Todo dia assim? Todo dia. Com o transporte público deficiente e as facilidades para comprar um carro, a frota de veículos não para de crescer. Já são mais de 50 milhões em todo o país. Resultado? Congestionamentos, trânsito caótico, poluição ambiental. Os automóveis foram tomando o espaço de circulação das pessoas e do transporte público. Hoje, 20% da população das cidades que usa automóvel ocupa quase 80% das vias públicas. A ausência de planejamento urbano nas cidades tem transformado as cidades num verdadeiro inferno, não só para locomoção através do trânsito, mas principalmente para garantir direitos, acessibilidade, você ter boas condições para que uma cidade oferte aos seus cidadãos as condições de ir e vir de forma agradável. A Política Nacional de Mobilidade Urbana aprovada pelo Congresso fixa as normas que os municípios deverão seguir para garantir condições adequadas de acessibilidade aos moradores e um desenvolvimento urbano sustentável. Uma das principais diretrizes é privilegiar o transporte coletivo ao invés do automóvel. Estimular atitudes como o do funcionário público Expedito da Silva, que trocou o carro pelo metrô. A cidade não comporta a frota de carros que tem, né? A maioria dos carros hoje leva no máximo duas pessoas quando muito. Enquanto que cada viagem dessa de metrô você tem mais de mil pessoas viajando junto, compartilhando o mesmo espaço sem atravancar o trânsito, né? O que nós estamos defendendo é que haja uma reversão desse processo. Em vez de a gente ter o sistema viário que hoje é utilizado em mais de 80% pelo automóvel, ele passa a ter uma parcela cada vez maior disponibilizada para o transporte público e para as calçadas. Essa lei foi oportuna porque ela estabelece uma responsabilidade e um compromisso do governo federal daqui para frente de dotar, de ter recursos, disponibilizar recursos financeiros para esses investimentos que os municípios não têm condição. Em muitos países do mundo e em algumas cidades brasileiras, a bicicleta é usada não só para lazer, mas como meio de transporte, um hábito que a Política Nacional de Mobilidade Urbana quer incentivar. Mas para isso é preciso garantir infraestrutura para dar segurança ao ciclista e possibilitar uma convivência harmônica entre carros e bicicletas. Construção de ciclovias, ciclofaixas, integração da bicicleta com o transporte coletivo são medidas que deverão ser implementadas pelos municípios. Com certeza, vão facilitar a vida de quem, mesmo sem estrutura adequada, já adota a bicicleta como meio de transporte. Depois de pegar o metrô, já Alice prefere pedalar até o trabalho. Hoje em dia, se você for pegar um ônibus, pegar metrô, ônibus, é muito difícil. Então, com a bicicleta, você encurta caminhos. A Política Nacional de Mobilidade Urbana disciplina ainda os direitos dos usuários, as atribuições da União, dos estados e dos municípios e os instrumentos de apoio à locomoção nas cidades. Com a lei, certamente nós teremos o incentivo para que os prefeitos invistam, para que os estados se motivem e para que nós, o governo federal, possamos planejar ainda mais, possamos desenvolver ainda mais a questão dos investimentos para os nossos estados e municípios. O transporte coletivo urbano do nosso país é deficiente e a deficiência é exatamente por falta de regras, de leis, de corredores exclusivos, de uma política nacional que possa priorizar o transporte coletivo de massa, junto ao transporte individual. Então, dessa forma, nós entendemos que vamos estar ajudando os prefeitos para que eles possam melhorar o transporte coletivo urbano de suas cidades.